Música Legal, vamos dar continuidade ao que a gente tem falado? E nós temos falado sobre santidade, vamos falar hoje sobre santificação E nós já entendemos que santidade é um processo de nova criação Onde nós como novas criaturas, nós somos santos É a nossa posição hoje, é a nossa nova natureza hoje Isso é muito importante para você que ministra louvor Para você que adora a Deus Para você que tem esse entendimento de adoração Você tem que entender que você é uma nova criatura As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo Então você tem que entender até esse ponto agora onde nós chegamos Que você é essa nova criação Você é santo, nós provamos para você pela palavra Que Deus é santo, você é santo Paulo via a igreja de Corinto, por exemplo Como uma igreja santa, apesar da bagunça Porque é questão de nova criação Agora, nós temos que aprender o que nós vamos aprender hoje O processo de santificação E o processo de santificação É o processo de adaptação Das realidades Pelo qual nós vamos nos tornando mais e mais Semelhantes a Jesus em tudo o que fazemos Ou seja, é você pegar essa nova natureza E começar, através do processo de santificação Adaptar a tua alma a essa nova natureza É daí que nós batemos E que eu falo para você que você é perfeito Você é perfeito no âmbito da tua essência No teu espírito Você já é uma nova criação Você não precisa nascer de novo todo dia Você não precisa aceitar Jesus todo dia Você precisa da consciência De que você já é filho de Deus Você é perfeito Mas a sua alma e os seus sentimentos As suas vontades Elas ficaram tanto tempo maculadas por esse mundo Que elas ainda têm em si Uma influência, vamos dizer assim Inerente Das coisas do mundo Que precisam ser renovadas Você precisa destruir as fortalezas antigas Para colocar as fortalezas novas E esse processo é chamado processo de santificação Onde você vai destruindo o que é errado E se adaptando ao que é novo Crie essa cultura Quando você nasce de novo Você no seu espírito é perfeito Na sua alma você está em construção E essa é a realidade que nós temos que ter Nós estamos em construção na nossa alma Como filhos de Deus Nós já chegamos Como filhos de Deus No nosso espírito Nós somos filhos de Deus Eu não preciso fazer nada Para que ele me aceite mais ou menos como filho Eu sou filho Agora como é que eu vou mostrar essa minha filiação para o mundo Como é que o mundo vai ver Que eu realmente sou filho de Deus Porque se você pegar o homem como um ser tricotômico Um homem como espírito, alma e corpo Você vai ver que o espírito Ele está totalmente em essência com aquilo de Deus O teu espírito Se você já aceitou Jesus Como teu Senhor Aceitou a salvação que ele tem para você Você no teu espírito e em Deus Estão ali Você agora tem acesso A presença de Deus Você está na presença de Deus Nós já vimos isso E aí você consegue comunicar com Deus Agora Você saber que você pode Você fazer São duas coisas totalmente diferentes A segunda coisa que você tem que compreender Com esse ter que Três em um A sua alma Determina aquilo que o seu corpo faz A sua vontade Aquilo que você pensa Determina como o seu corpo reage E é isso que você tem que alterar Para que as pessoas vejam Que você é filho de Deus Você sabe que você é filho de Deus Mas será que as pessoas estão vendo isso Em você e através de você Então o processo de santificação Nos ajuda A nós fazermos o download Da essência Para a prática Você é santo Mas você agora tem que praticar A tua santidade Então o processo de santificação É o processo de adaptação De realidades Realidades Processo de adaptação Da realidade Da verdade Pelo qual nós vamos nos tornando Mais e mais semelhantes A Jesus Em tudo o que fazemos Como? Contemplando o Senhor E contemplar Não é só ficar olhando É olhar com foco É olhar com propósito Davi disse isso No Salmo 27 4 Eu quero Uma coisa eu peço ao Senhor E a buscarei Eu quero morar Na casa do Senhor Para Contemplar A sua beleza E contemplar Tem um sentido de Peraí Eu quero saber os detalhes E a Bíblia diz No verso Em 2 Coríntios 3 18 Fala lá no Salmo 115 Que a gente vai se tornando A medida que eu vou Contemplando Eu vou me tornando A medida que eu vou Contemplando Então contemplar Gente É algo que nós temos Que fazer Contemplar a Deus Visualizar Deus Contemplar através Da palavra Contemplar através Dos nossos irmãos É algo que eu tenho Que fazer Eu tenho que estar Perceptivo de Deus Ao ponto De isso gerar Uma visão Na minha vida Uma visão De que eu consigo Ver a Deus Na sua beleza Aí você vai Para o Salmo 19 E Davi fala isso Davi mostra as duas formas Com que você pode Contemplar a Deus Um pela sua criação Dois pela meditação Da sua palavra Contemplar a Deus Como é que eu vou Me tornando a Deus Ele fala Ser de santo Como eu sou santo Beleza Deus é santo Então eu me tornei santo Agora como é que eu sei Como agir como santo Eu olho para Ele Eu contemplo A beleza dEle Porque é a beleza Da sua santidade Então contemplando A glória do Senhor A beleza A honra do Senhor Adorando Na beleza Da sua santidade Então nós somos Separados de duas maneiras Primeiramente Nós somos Separados a Deus No altar Se você está Se você conseguir pensar E imaginar agora Comigo o tabernáculo De Moisés Quando você entra No átrio Duas coisas são importantes Ali no átrio Um é o altar O altar de sacrifício Então assim que você Passa pela porta Você encontra o altar E o altar de sacrifício Está ali manchado De sangue Não é Então inicialmente Você é separado Por Deus Através do sangue Aqui A santificação É tratada Como um ato único E depois Você caminha Um pouco mais a frente E você vê A bacia de bronze A bacia de bronze Era para purificação Que também nós falamos Sobre isso Sobre quando nós Nos tornamos santos Nós nos tornamos puros Por essência Mas a bacia de bronze Ela determinada Um processo Que é o que nós Estamos tratando aqui Sobre o processo De santificação Então continuamente Segunda parte Uma inicialmente De uma vez por todas Pelo sangue A outra Continuamente Através Da água Continuamente Por nós mesmos Através da água Da sua palavra Aqui a santificação É tratada Como um processo Então há uma conexão Divina Entre o sangue E a água Entre o altar De sacrifício E a bacia de bronze Ambos saíram Do seu lado Na cruz Interessante né Ambos saíram Do seu lado Na cruz Esses dois São primariamente Agentes de limpeza O sangue De Jesus Nos purifica De todo o pecado Hebreus 13 e 12 Por isso também Jesus Para santificar O povo Pelo próprio sangue Padeceu Fora da porta Então o sangue E a água São agentes Purificadores De santificação Note isso Na sua postila Que diz assim O altar Era para os pecadores Ou seja O altar Era para mudança De natureza Ok No altar Você recebia Uma nova natureza Você era pecador Agora você é santo Mas a bacia Era para o pecado Por isso Em primeiro João Vai dizer lá Que você pode Confessar o seu pecado Porque ele é fiel E justo Para te perdoar E você só consegue Essa consciência De que você Precisa de perdão Do seu pecado Quando você Entende que a sua alma Ou seja A ação A vontade Que gerou aquilo Não está em linha Com a sua nova natureza Então eu preciso Me arrepender E voltar novamente A minha essência Quando você Entende isso Você se arrepende E como Como é que você Entende isso Pela palavra Nós vamos ver isso O altar Era para os pecadores Ou seja Para a troca De natureza De uma vez por todas A bacia para o pecado Um era para a expiação Ou purificação Inicial O outro Para a purificação Contínua No altar Nós fomos Justificados Dos nossos pecados Por que que não Há mais condenação Romanos capítulo 8 Porque eles já estão Em Cristo E você só pode Estar Em Cristo Se você tiver A mesma natureza Lembra que nós falamos Que Deus Ele é santo Quando nós falamos Na unidade Onde nós falamos Sobre conhecer a Deus Você entende Que Deus é santo E Deus teve De colocar Adão Para fora Do jardim Porque o jardim Era um lugar santo E a natureza De Adão Já não Conseguia Coexistir Com a natureza Do ambiente Então Deus fala Olha só O ambiente permanece Você mudou Então você tem que sair E Deus coloca E Deus coloca um querubim Da guarda Que era o querubim Da santidade de Deus Para guardar a entrada Do jardim E aí Deus vem trazendo Um processo Mais uma vez Durante toda a história Da humanidade Para que o homem Possa mais uma vez Se relacionar com Deus Ele envia Jesus E Jesus morre Pelos nossos pecados Ele faz expiação A redenção Dos nossos pecados Para que mais uma vez Haja uma troca De natureza E eu possa me relacionar Com Deus Com naturalidade Como eu fui criado Para fazer Como filho de Deus Então No altar Nós fomos justificados Dos nossos pecados Já não há mais condenação Para aqueles que estão Em Cristo Jesus Mas na bacia Nós somos santificados Ao Senhor E nós declaramos Essa nossa separação Quando nós nos juntamos Gente, quando nós nos juntamos Nós nos juntamos Declarando a nossa separação Quando nós nos congregamos Nós declaramos A nossa separação Isso é muito importante Nenhum ministério É aceitável ao Senhor Sem purificação Nenhum ministério É aceitável ao Senhor Sem purificação Sem purificação Contínua gente Como é que você vai Ministrar para alguém Sem esse lavar Regenerador da palavra Sem conhecer a palavra Sem conhecer a Deus Porque olha só o propósito Que nós vemos em Efésios Capítulo 5, 26 a 27 Essa noiva Ela foi escolhida E o noivo Ele veio para a santificar Purificando-a Com a lavagem da água Pela palavra Para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa Sem mácula Nem ruga Nem coisa semelhante Mas santa Irrepreensível O que Deus está querendo Com esse verso aqui Eu entendo isso E eu passo isso E eu passo isso para vocês É que a sua condição Interior Tem que ser vista Por outros A sua condição interior Não basta você dizer Eu sou santo Que bom Vivo em casa Vivo sozinho Deus quer com que Outras pessoas Sejam tocadas Por essa santidade Por isso Quando Jesus ora Ele diz Santificado seja o teu nome Aonde? Na terra Como no céu No mundo Visível Assim como Ela é no mundo Invisível O processo de santificação Nos ajuda A nós sermos Ministros Dessa santidade A nós dizermos Para as pessoas Que santidade Não é Não faça Não faça Não faça Não faça Que na santidade É que nós encontramos A nossa liberdade E o processo De santificação Pela palavra Nos ajuda A nós A nós Entendermos Esse processo Vivemos E até mesmo Nos deleitarmos Nesse processo E tem tanta gente Que acha Que viver Para Cristo Nossa é tão difícil Não é difícil Você já tem Uma natureza Transformada A luta É Quando a sua Carne se levanta E você tem Que colocá-la Para baixo Essa é É a luta É a luta Do homem Você não é Mais carne E espírito A Bíblia diz Que você é Espírito Essa é Sua condição A vontade De Deus É o crescimento E a maturidade Do seu povo A vontade De Deus É o crescimento E a maturidade Do seu povo Mas há Um processo E esse processo É chamado De santificação Nossa vida É uma jornada Contínua A nossa vida É uma jornada Contínua Dividida Em três Grandes fases Salvação Batismo No Espírito Santo E maturidade Salvação Batismo No Espírito Santo E maturidade Tudo isso Debaixo Do guarda-chuva Do Senhorio De Cristo Da soberania Do reino de Deus Então Se você for ver O Evangelho O Evangelho Ele é dividido Em três Três grandes formas Você tem Os Evangelhos Perdão O Novo Testamento Você tem o Evangelho Você tem Atos E você tem As Epístolas O Pastor Eli Estava ministrando Isso outro dia E eu peguei Isso dele Porque isso Mexeu muito Com o meu coração Ele estava Ministrando Na seguinte forma Ele estava dizendo O Evangelho São as boas Novas de salvação O Evangelho São aquelas Boas novas Onde você diz Para as pessoas Olha só Chegou o tempo Da tua libertação Chegou o tempo Da remissão Dos teus pecados O livro de Atos Fala da descida Do Espírito Santo E o Espírito Santo Guiando aquelas pessoas Não só a descida Do Espírito Santo Mas aquelas pessoas Sendo testemunhas Porque Jesus disse Vocês vão ficar Aí em Jerusalém Até que desça Sobre vós O Espírito Santo E ser-me Eis minhas testemunhas A descida Do Espírito Santo É para que você Seja uma testemunha De Deus Com poder Capacitada com poder E o livro de Atos Vai falar sobre isso Sobre a descida Do Espírito Santo E sobre o envio Desses homens E o início Dessa igreja Que foi mandada Para fora E você vê As epístolas As cartas Falando sobre O crescimento espiritual A maturidade Não é? E você pode ver Um pouco dessa progressão Eu coloquei lá No anexo B Na sua apostila Essa progressão Lá Com o tabernáculo De Moisés O tabernáculo De Moisés Mostra justamente Isso Se você olha Para o Novo Testamento E olha Para o tabernáculo De Moisés Você vai ver justamente Essa progressão O tabernáculo De Moisés Era Jesus O tabernáculo De Moisés Também era Sombra Da igreja O tabernáculo De Moisés Também era Sombra Do indivíduo Como filho de Deus Olha só Quantas realidades Você pode ter Em algo Que era sombra Em algo Que era Talvez Para algumas pessoas Não simbolize nada Mas O Novo Testamento Todo Estava contido Lá no tabernáculo De Moisés Se você consegue Decotificar O tabernáculo De Moisés Você consegue Entender muito melhor O Velho Testamento Se você consegue Entender Levíticos Você consegue Muito bem Entender a sua vida De santificação Como é no Novo Testamento Então o Velho Testamento Ele aponta Como sombra Para o Novo Testamento E o Novo Testamento Como realidade Muitas vezes Precisa ser entendido A luz do Velho Testamento São dois em um É uma coisa só Então se você Eu botei lá No anexo B Para você Para você Dar uma olhada E Mateus Capítulo 21 Mateus Capítulo 21 De 12 a 14 Eu quero ler Para você Mateus Capítulo 21 Que vai mostrar Essa sequência Dessa nossa Jornada De santificação Mateus Capítulo 21 12 a 14 Vai dizer assim Tendo Jesus Entrado no templo Expulsou todos Os que ali Vendiam E compravam Também derribou As mesas Dos cambistas E as cadeiras Dos que vendiam Pombas E disse Eles está escrito A minha casa Será chamada Casa de oração Vós porém A transformais Em covil De satiadores Vieram a ele No templo Cegos E coxos E ele Os curou Há uma progressão Nisso que eu quero Mostrar para você Porque no verso 12 Jesus ele entra No templo Jesus ele entra No templo E com base No novo testamento Nós somos Esse templo Então há salvação Eu disse para você Que a primeira coisa Que você entende Quando você entra No tabernáculo De Moisés É o altar De sacrifício E você tem que Passar pela porta A porta É Jesus Ele disse Eu sou a porta Passar pela porta Estreita Olha só como é Que a vida de santidade Ela é uma Ela é uma vida É daí que talvez As pessoas entendam Erroneamente Que a vida de santidade É não pode Não pode Não pode Não pode Não é porque O mundo Ele vai juntando Um montão de coisa Na sua vida Como se você Fosse criado Para fazer aquilo E quando você Passa pela porta Estreita Você vê O quão Supérflua A sua vida Se torna Quando você Deixa o mundo Adicionar um montão De coisa Jesus fala Por exemplo Para Marta Uma coisa Só te basta Davi fala Eu só peço Uma coisa Para você ver Que há uma Singularidade Na nossa vida Há um foco Na nossa vida E a porta Estreita Fala de uma vida De foco Uma vida Tão liberta Mas por que Que a sua vida É liberta Porque eu achei O foco Eu sei Para onde Que eu tenho que ir Eu sei Por onde Eu tenho que caminhar E Jesus É essa porta É Jesus Que na nossa jornada Nos dá direção É Jesus Que muda O propósito Da nossa vida É Jesus Que muda A direção Da nossa vida E é quando Você aceita A Jesus Que você Começa A abrir mão De um montão De supérfluo Que o mundo Coloca sobre a sua vida Com a incupiscência Da carne A luxúria Dos olhos Da vida E você Passa por essa porta E você encontra A salvação Verdadeira Para a sua vida E a salvação Ela te dá Propósitos diferentes Porque você Ao invés de você Viver para você mesmo Você começa a viver Para Cristo Você começa a viver Para Deus E aqui no versículo 12 Jesus entra no templo Nesse lugar De adoração E o átrio Nos revela A nossa salvação E a nossa E a permanência Da nossa condição pura Através da bacia de bronze E você vê No verso 13 Que ele chama Aquela casa De casa de oração Ou casa De comunhão E quando você Passa do átrio Para o santo lugar Você começa a ver Que aquele era Um lugar de comunhão Com os sacerdotes Você tinha A mesa Dos pães Em cima da mesa É claro Os pães Que fala Da palavra Era ali Que eles comiam Aqueles pães Você tinha O candelabro Que fala de iluminação Fala do Espírito Santo E você tinha O altar de incenso Que fala de adoração E comunhão Fala de oração Então você está vendo Que há uma progressão Na nossa vida Há uma progressão Onde nós temos Que deixar Poxa, beleza Eu fui salvo Que bom Mas agora Eu quero ter comunhão Com os meus irmãos E é aí que a igreja Começa a tomar forma A igreja Como nós conhecemos hoje Começa a tomar forma Quando os sacerdotes Entendem que há necessidade De ter comunhão Uns com os outros Com base na palavra Sendo dirigida Pelo Espírito E é aí que a nossa adoração Começa a tomar muito mais forma Para o mundo ver E depois no verso 14 Ele fala de casa Ele fala de poder Ele fala Ele fala da manifestação Da cura É quando nós entramos Na dimensão Do santíssimo lugar Que é onde nós estamos hoje Você entende Que é uma progressão? Foi o que a gente falou Das últimas vezes Você entende Que é uma progressão Mas é algo Que é completo Na nossa nova criação É completo Mas a minha mente Precisa entender Que eu preciso De todos esses processos Para que Eu consiga fazer Esse download Do Espírito Para a minha alma E é nesse lugar Quando eu consigo Me conscientizar De todas essas necessidades Que eu tenho Que são vitais Para a minha vida Que a manifestação Do poder de Deus Começa a fluir Naturalmente Na nossa vida E o sobrenatural Se torna o teu natural Por que Que as pessoas Não conseguem ver O sobrenatural? Ah, porque elas não têm fé? Não, muitas vezes elas têm Elas têm fé Para serem salvas Mas não têm fé Para serem dirigidas Pelo Espírito Não têm fé Para adorar Então como é Que ela quer Se relacionar Com Deus Se ela não Não quer se relacionar Com seus irmãos Então a cada nível Há uma nova visão Deus quer que você Suba de nível Deus quer que você Tenha uma nova visão A cada nível Há uma nova visão Pense com os degraus Né? Você vai subindo Você vai vendo Mais distante Você vai subindo Você vai vendo Mais distante Você vai subindo Você vai vendo Mais distante A cada nível A sua percepção Vai aumentando O que Deus quer É com que essa percepção Na sua vida Vai aumentando Para que você possa Experimentar cada vez mais Qual seja A boa, perfeita e agradável Mas esse sacrifício Tem que ser vivo Tem que ser santo Tem que ser agradável A ele É o que o apóstolo diz Olha só Não entrega qualquer coisa não Romanos capítulo 12 Verso 1 A gente conhece o verso 2 Mas renovai a vossa mente Mas renovai a vossa mente o que? Que a minha adoração Tem que ser Um sacrifício E esse sacrifício Tem que ser Vivo Santo E agradável A ele Esse É o nosso culto racional Por que ele fala Culto racional? Porque no verso 2 Ele fala da mente Então a minha mente Ela tem que ser Renovada Com a percepção Da realidade Que eu tenho Que entregar algo Para ele A minha vida Tem que ser A minha entrega A minha vida Tem que ser O meu sacrifício Sobre o altar Entenda isso Nessa aula de hoje Você É o sacrifício A sua vida Por completo É o sacrifício Mas que tipo de sacrifício É esse? A Bíblia É a nossa Bula A Bíblia É a nossa Bússola A Bíblia É o nosso manual Ele diz Ele diz aqui Apóstolo Paulo Escrevendo Aos romanos Diz Que tem que ser Um sacrifício Vivo Santo E agradável A ele Então Essa 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 Santificação Ela não é Um processo Nosso Vamos dizer assim Ela não é Obra da carne Ela não é Obra De você Fazer as coisas Eu quero que você Entenda Que a obra de santificação Você tem Nessa obra de santificação Você tem O pai O filho E o Espírito Santo Operando com você É obra deles Se você não tivesse O pai O filho E o Espírito Santo Operando com você Você não conseguiria Viver na santidade de Deus Não conseguiria Olha só como é que Deus ama você De tal forma Que ele pede Que você seja santo Ele coloca Uma natureza Santa em você E ele Ele ainda Te ajuda A você Viver essa santidade De tal modo Que ele Quer ter comunhão Com você Então O pai É vontade De Deus O pai Que sejamos Santificados O filho Um dos grandes Nomes Redentores De Jeová É Jeová Macadest O Senhor Que santifica A santificação Verdadeira Não é o conhecimento De uma doutrina Mas um relacionamento Com uma pessoa Que é a nossa Santificação E terceiro O Espírito Santo É o Espírito do Senhor Aplica o poder Santificador de Deus Na vida do crente Mas para isso Gente Nós precisamos De algumas coisas Nós precisamos Conhecer a palavra Não adianta eu saber Poxa Eu sou santo Tá Eu sei Que Deus Quer que eu seja santo Sim Mas eu preciso De um conhecimento Aplicado Da palavra O crente deve Receber o conhecimento E o entendimento Da palavra Com relação A vida Santificada É o que nós Estamos fazendo aqui Eu estou te dando Conhecimento E entendimento E estou batendo Nessa tecla Para que você entenda Que a sua vida Deve ser uma vida De santificação É um processo É uma jornada Depois disso Você tem que entender Que é vontade de Deus Que você seja santificado Você já sabe Que é vontade de Deus Que você seja santo E quando você aceita Jesus Você se torna santo Mas é vontade de Deus Que você vive nesse processo A segunda coisa É uma fé Que se apropria Ou seja Bom Se eu sei Que Deus Quer que eu seja Santificado Que eu viva Nesse processo Então O verdadeiro conhecimento E o ungido Entendimento Da palavra de Deus Vai começar A criar fé No meu coração Porque fé É que agrada a Deus Não adianta nada Eu viver E eu saber Que eu tenho que ser Santificado E eu começar a viver E não associar fé A minha vida Porque fé É que agrada a Deus Devemos concordar Com o que Deus Já declarou sobre nós Mas ouça isso O velho homem Foi crucificado Com Cristo Para que o corpo Do pecado Pudesse ser Anulado Não somos mais Servos Escravos Do pecado Então a fé Ela vai me trazer Essa consciência Eu creio Que o velho homem Foi crucificado Com Cristo Eu creio Que eu estou No processo De santificação Puxa Errei Errei aqui Nesse Tropecei Aqui nessa estrada Mas espera aí A minha condição A minha natureza Não mudou Eu continuo sendo Filho de Deus Me levanto Arrependo Confesso O meu pecado E a Bíblia diz Que ele é fiel E justo Para me perdoar E eu continuo Na jornada E a terceira coisa É que nós precisamos De uma obediência Prática Como eleitos De Deus O crente é Santificado Para obediência A palavra de Deus Você quer obedecer Mais a palavra de Deus? Quer viver mais Na palavra de Deus? Deixa com que o processo Dessa santificação Encha tua vida Deixa com que esse processo Encha A tua existência O que que santificação Não é? O que que santificação Não é? Santificação Então Não é um processo Automático De mudança instantânea Se nós estamos falando Que é um processo Então você não deve entender Que santificação É um processo Automático De mudança Instantânea Se você puder dizer Isso pra você Eu sou santo Mas santificação Não é um processo Automático De mudança Instantânea Santificação Não é um processo De mudança Instantânea Você pode ver isso No salmo primeiro E a gente pode comparar Esse processo De uma árvore A árvore Ela começa como semente Ela tem todo O potencial Ela é uma árvore Se você tem Uma semente De laranja E você planta Aquela semente Ela dentro Daquela laranja Daquela semente Ela vai produzir Laranja Porque a essência Dela É laranja A não ser Que ela tenha sido Geneticamente alterada Que é o que o pecado Fez com a gente O pecado fez isso Com a gente Quando Adão Pecou Nós fomos Geneticamente alterados No nosso espírito Vem o Senhor Jesus E nos restaura A pureza Do nosso chamado E quando você Planta Aquela 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 semente O que você espera? Laranja Você espera Que saia dali Laranja Mas você não Planta Um dia E colhe No outro dia É um processo Nós É um processo Que leva tempo Até que outros Possam gozar Do seu fruto Entenda que quem vai dar fruto É você Quem vai dar fruto Dessa árvore Frutos de caráter É você Seu caráter É um testemunho Da vida de Deus Que atrai outros Para mais perto dele O fruto É para outros E a glória É de Deus O fruto É para outros E a glória É de Deus Você não Não é crescido em você Não é desenvolvido em você O amor A alegria Paz Paciência Para você mesmo Para você se tornar O melhor O melhor crente E você poder bater No seu peito Nossa Quão crente que eu sou Não É para que outras pessoas Possam gozar A sua paciência É para que outros Vejam Cristo Através de você A sua benignidade É para que outros Vejam Cristo Através de você O seu domínio próprio É para que outros Vejam Cristo Através de você É claro que você Acaba se beneficiando Primeiramente Mas o propósito final Não é você O propósito final É para que muitos Venham para a glória de Deus Então Cristo em você É para benefício de outros Saúde em você É para benefício de outros Prosperidade na sua vida É para benefício de outros Produzir frutos Então É a prática De ser Um abençoador Quando você Entende Gente Você já está caminhando Nesse processo de maturidade Quando você Entende Que aquilo que você Está vivendo É primeiramente Para que outras Pessoas Possam ver Cristo E cheguem A consciência Plena De que precisam Ser salvos Gente Que recompensa É essa? Que recompensa É essa De saber Que pessoas Podem olhar Para a tua vida Comer desse fruto E dizer Puxa gostei desse fruto Da onde é que Vem essa semente? Da onde é que Vem? Porque quando a pessoa Ela vem muitas vezes Para Cristo O que ela quer? Ela quer o fruto Ela quer mais fruto Ela quer comer mais fruto Até que ela vai crescendo Ela vai amadurecendo Ela entende que Deus Não vai dar o fruto Para ela sempre Ele dá no começo Mas Com o fruto Vem a semente E Deus dá o fruto Ela come do fruto Mas tem a semente E Deus nos ensina A plantar essa semente Deus nos ensina A plantar essa semente E aí Brota-se uma árvore E muitas vezes Ainda na nossa infância Nós comemos mais Desse fruto Plantamos a semente E comemos mais Até o momento Que eu entendo Caramba Eu tenho tanto aqui Por que eu não dou Para outras pessoas? E aí a sua consciência Começa a mudar E você começa a ter Uma consciência De que você é um doador De que a sua vida Agora só começa A ter realmente Prazer Real prazer Se você começa Se você começa A se doar Para as outras pessoas A servir Outras pessoas Nossa Você não acha Gozo maior Do que servir Outras pessoas De ver outras pessoas Chegando aqui Nossa A gente tem Tantos resultados Se você assistir O programa Exença a sua fé Do pastor Hélio E você olha Pra isso E você Caramba Quantas pessoas Abençoadas Eu recebo Vários e-mails De pessoas Que escrevem Cara O IDEA Tem me abençoado Muito Esse instituto Tem me abençoado Muito E a gente prepara Os manuais E posta Os vídeos Trabalha Nos vídeos Coloca Download De áudio Pra vocês E é pra vocês Pra que vocês Possam entender Essa natureza A natureza De que Cristo Em você É um doador E de que o processo Da mudança Ela não é Automática Ela não é Instantânea João Capítulo 15 Verso 1 João Capítulo 15 Você conhece Essa passagem Do verso 1 Ao verso 10 Diz Eu sou A videira Verdadeira E o meu Pai é o agricultor Todo ramo Que estando em mim Não der fruto Ele o corta E todo O que dá fruto Limpa Para que produza Mais fruto Ainda Olha só Mais fruto Ainda Vós Já estáis Limpos Pela palavra Que vos tenho Falado Permanecei Em mim E eu Permanecerei Em vós Como Como não pode O ramo Produzir fruto De si mesmo Se não Permanecer Na videira Assim Nem vós O podeis dar Se não Permanecer Diz em mim Eu sou A videira Vós os ramos Quem permanece Em mim E eu Nele Esse dá Muito fruto Porque sem mim Nada podeis fazer Se alguém Não permanecer Em mim Será lançado Fora A semelhança Do ramo E secará E o apanho Lança Num fogo E o queimam Se permanecer Diz em mim E as minhas Palavras Permanecerem Em vós Pedireis O que quiser Diz E vos será Feito Nisso Nisso É glorificado Meu pai Aonde Se permanecer Diz em mim E as minhas Palavras Permanecerem Em vós Pedireis O que quiser Diz E vos será Feito Nisso é glorificado Meu Deus Quando você chega E fala Puxa Eu permaneci Na palavra Eu confiei Até o fim E Deus Atendeu O pedido Da minha oração Porque foi feito Segundo a vontade De Deus Então ele me atendeu As pessoas olham Para isso Caramba Como é que você Conseguiu isso Como é que você Achou isso Como é que você Conseguiu pagar Essa conta Como é que você Conseguiu comprar Essa casa As pessoas Elas primeiramente Elas estão interessadas Nesse resultado Você tem tanto Resultado Quanto a essência Daquele que produz O resultado Você apresenta A obra Mas junto Com a obra Você apresenta O carimbo Daquele que fez A obra O mundo Lá fora Eles vivem Para aquilo Que eles veem Então você tem Que apresentar Algo Que as pessoas Que as pessoas Possam ver Algo claro E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós João disse Aquele que nós vimos Que nós tocamos Nós andamos com eles Nós abraçamos eles As pessoas Precisam ver resultados Os crentes Hoje tem que aprender A produzir resultados Para a glória De Deus Não resultados Para que você Possa andar Em luxúria Resultados Para que as pessoas Vejam Que a igreja Tem a solução E a solução É um evangelho Prático Da verdade A solução Está Nesse processo E eu deixar Ser dominado Pela palavra De Deus Ao ponto De permanecer Nela E ver Os resultados Na minha vida Esse é o processo De santificação Processo De santificação É Eu sou o ramo Eu não sou a videira Eu sou o ramo E eu estou atrelado A videira Qual é o meu propósito Como ramo Produzir frutos Meu propósito Como ramo É produzir frutos Para a glória De Deus E esses frutos São resultados Da minha vida Resultados Dessa seiva Resultados Dessa essência Porque eu permaneço Nisto é glorificado Meu Pai Em que deis Muito fruto E assim Vos tornareis Meus discípulos Como o Pai Me amou Também eu vos amei Permanecei No meu amor Se guardares Os meus mandamentos Permanecereis No meu amor Assim como também Eu tenho guardado Os mandamentos Do meu Pai E no seu amor Eu permaneço Aqui a Bíblia Está falando De permanência O que João 15 Está querendo falar Permanência E ele fala Assim as pessoas Vão ver Que vocês São meus discípulos E depois ele Começa a falar Sobre o amor E você entende Lá em Gálatas Que o fruto Do Espírito Ele é englobado No amor O fruto Do Espírito É o amor A essência Do reino De Deus É o amor E os discípulos Que Jesus fala Aqui em João Capítulo 15 São aqueles Que permanecem Isso fala De continuidade Gente Nenhuma árvore Dá fruto De um dia Para o outro Você quer dar fruto No reino de Deus Permaneça No reino de Deus Você quer dar fruto De caráter Permaneça Ligado A Jesus Ele é o filho Padrão E a Bíblia diz Em João Capítulo 8 Verso 31 E 32 Diz assim Disse pois Jesus Aos judeus Que haviam Crido Nele Não estava falando Para qualquer pessoa Estava falando Para aqueles Que creram Ei Aqueles que disseram Poxa Eu quero que ele Seja o meu senhor Tá bom Nós temos aqui Uma distinção Nós temos aqui Um grupo Que havia crido Em Jesus A igreja Está cheia De gente Que crê Em Jesus Mas a igreja Não tem muitos Discípulos Jesus disse Isso aqui Diz depois Aos judeus Que haviam crido Nele Se Se vós Permanecer Na minha Palavra Então Sois Verdadeiramente Meus discípulos E ele falou Para quem? Para quem cria Para aqueles Aqueles que disseram Talvez publicamente Não, não Eu quero Jesus Eu quero É o que eu quero Para a minha vida Eu sei que vai mudar A minha vida Mas ele fala Você tem que Passar da fase De que você Crê Para que você Se torne Discípulo Você tem que Passar de Crente Para discípulo A igreja Está cheia De crente Crente É aquele Que crê Em alguma Coisa Você tem que Passar de Ser Crente Somente Em Jesus Para ter Um relacionamento Com Jesus E se você Quiser Dar fruto Frutos Do Espírito Fruto De uma vida Que agrada A Deus Você tem que Permanecer Ele diz Você quer ser Meu discípulo Permaneça Não somente Creia Permaneça E ele diz No verso 32 Então Vocês Conhecerão A verdade Os discípulos São aqueles Que conhecem A verdade Mas não é Um conhecer Puxa Eu ouvi Sobre saúde Eu creio Em saúde Não É um conhecer Experimental Eu conheço E continuo A conhecer Em medidas Mais profundas Eu conheço E eu continuo A conhecer Em medidas Mais profundas E conhecereis A verdade E a verdade Vos Libertará O fruto Do Espírito Então É o fruto Da comunhão Do Espírito Santo Com o Espírito Humano Que produz Em mim O caráter De Cristo É a vida De Deus Trabalhando No homem Para que o homem Como discípulo Seja reconhecido Como tal Influenciando Pessoas De forma Eficaz De forma Que suas Palavras São suportadas Pelo caráter De Cristo Dentro Do homem E comunhão Com Deus Demanda Transformação Comunhão Com Deus Demanda Transformação Para a gente Terminar O segundo ponto O que santificação Não é Santificação Não é Mudança De aparência Santificação Não começa De fora Para dentro Eu falei Para você Que santificação É um alinhamento Com a sua nova natureza Então a primeira coisa Que você tem que entender É que a tua estrutura Interna Deve estar Em ordem Isso se chama Em hebraico Paz Ordem O meu espírito Tem que O meu espírito Tem que estar Acima Da minha alma Quem governa O meu espírito Quanto mais forte For O domínio Do seu espírito Mais em ordem Você vai parecer Para as outras pessoas E parecer Não ache Que seria Um show Um espetáculo Mas você vai conseguir Mostrar A ordem Do reino De Deus Que é justiça Paz E alegria A alegria É manifestação Você tem justiça Que é a sua nova natureza Essa nova natureza Produz paz Dentro de você E essa paz Vai explodir Em alegria Esse é o reino De Deus É justiça Paz E alegria Então O processo Não começa De fora Para dentro Começo Ele começa De dentro Para fora A aparência Muda Porque o coração Muda A aparência Muda Porque o interior Muda A vaidade O orgulho São a raiz Da mentira De que apenas A mudança Exterior É suficiente Mateus Capítulo 7 Verso 15 A 20 Acatelaivos Dos falsos Profetas Que se Vos Apresentam Disfarçados Em ovelhas Mas por dentro São lobos Roubadores Pelos seus frutos Os conhecereis Colhem-se Colhem-se por venturas Uvas Dos espinheiros Ou figos Dos abrolhos Assim Toda árvore Boa Produz Bons Frutos Como é que você sabe Que a árvore É boa? Quando você come Dos frutos E fruto Vem Vem rapidinho Assim? Não Nós falamos Que demora um tempo Porém A árvore Má Produz Frutos Maus Não Pode A árvore Boa Produzir Frutos Maus Nem A árvore Má Produzir Frutos Bons Toda Árvore Que não Produz Bom Fruto É cortada E lançada Ao fogo Assim Pois Pelos Seus Frutos Os Conhecereis Não Resistimos E nem Vencemos O inferno Com a aparência De santidade Mas com a Prática Gerada Por uma vida Santa Como é que você Resiste ao inferno? Com a Prática As pessoas Tem que ver Você mesmo Tem que ver Isso na sua vida Com a prática Gerada Pela vida Santa Entenda então Que é um processo É um processo De santificação Que você Já começou Na sua vida E quando você Entende isso Quando você Sobe para ministrar Para as pessoas Você tem que saber Em que nível Você está Em que nível De santificação Você está Não é aquele nível De santificação Onde você vai ser Canonizado Não é isso Em que nível Você está Para que você Possa dar isso Para as outras pessoas Porque tem muita gente Que quer ministrar Mas o caráter Dela Ainda Causa Uma certa Repulsa Nas pessoas Isso tem que ser Tratado Isso tem que ser Moldado No processo De santificação Nós nos deixamos Ser moldados Pela verdade Vou terminar com isso No processo De santificação Nós nos deixamos Ser moldados Pela verdade Tá bom? Nos vemos na próxima aula Que Deus te abençoe Música Música Amém.